Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo de doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço a minha ganache de Nutella. Que é super fácil de fazer e que se mantém aí um saborzinho bem intenso do avelã. É muito gostoso mesmo. Mas primeiro eu quero pedir para você que está assistindo e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo e manda esse vídeo aí para todos que vocês conhecem que estão apaixonados por Nutella e para quem você sabe que trabalha no ramo ou gosta de estar fazendo doce, está fazendo alguma receita em casa. E ajuda a gente aí a chegar na nossa meta. A nossa meta é alcançar os 100 mil inscritos ainda nesse ano de 2019. Mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Posso contar com vocês? Então agora sim, vem comigo, vamos lá! Esse nosso recheio é muito fácil de fazer e a gente vai precisar 200 gramas de chocolate nobre, você pode optar aí, pode escolher trabalhar com o meio amargo ou com o chocolate ao leite. 100 gramas de creme de leite e um potinho de 350 gramas de Nutella. Então o primeiro passo a gente vai derreter esse chocolate e depois é só misturar os outros dois ingredientes. Chocolate já derretido, agora eu vou acrescentar aqui o creme de leite, vou misturar bem e daí depois eu vou acrescentar a Nutella e misturar bem novamente. Creme de leite já misturado, agora a gente vem com a Nutella. Nutella maravilhosa, né? Eu só não entendo por que esse formato de pote que fica bem difícil para a gente tirar a cada cantinho, né? Mas vamos lá! Coloquei o pote todinho da Nutella. Nutella aqui e agora é só misturar. Depois que a gente misturar bem, a gente vai deixar descansar, né? Como todas as ganaches, tem que descansar de 8 a 10 horas fora da geladeira, porque senão ele fica uma consistência aí dura para a gente trabalhar. A Nutella, ela já tem uma consistência bem grossa. Eu misturei aqui bem com o auxílio de um fuê. E agora eu vou tirar desse potinho, colocar em outra refratária, fechar bem e deixar descansar, ó. Tá bem molinho. Depois eu volto para mostrar a consistência para vocês. E olha só que textura maravilhosa que fica nossa ganache de Nutella. O sabor fica muito bom também, tá? Fica bem forte o sabor da Nutella, então vale a pena fazer. Muito gostoso e fácil, né? Vocês viram aí como foi fácil da gente fazer. E era essa que... Então, essa foi a doçura de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês façam aí também. Dá para rechear trufas, bombons, ovos de páscoa, cone trufado, bolo, o que você preferir. Ou pode até fazer para comer puro, porque é muito bom. Então, um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.